Pessoas sendo batizadas nas águas, pessoas aceitando Jesus, é isso que alega Saber que o Reino de Deus está avançando, quem está alega por isso, amém? Estamos muito grato com isso, imagina o Senhor Amém? Amém! Muitos não entendem quando são provados Ficam desesperados sem saber o que fazer Mas não se preocupe, Jesus pode te dizer assim O Calvário derrubou-se em sabedoria 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 O que é isso? O que é isso?